Ah, tem as florzinhas, tem os cogumelinhos de nós, eu não tinha para encher. Você segura o Mateo, você segura o Lorenzo aí para mim, Mateo, vou lá pegar. Eu vou pegar os cogumelos. E aí, papai, tudo bem? Está curtindo? Mateo, Mateo, Lorenzo, olha aqui. Tudo bem, meus amores? O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão curtindo uma piscina? Sim. O que você está fazendo no Lorenzo? Não, ele está fazendo as coisas, mas eu não gosto. O que você está fazendo? Oi, mamãe, tudo bem? O que você está fazendo? Eu não enchei esse cogumelo, mas não está dando certo, não. Fala para a gente, o que você está fazendo? Estou enchei no cogumelo, mas não... O que cogumelo é isso? O cogumelo da piscina do cogumelo. O cogumelo da piscina. Olha que dia lindo. E aí, o cogumelo da piscina. Bom, é isso aí Tchau amor Love you Love you too Come on mommy, he wants to be around so much I'm not loving He does Bye Mateo Bye Lorenzo Bye Bye